E aí, galera que tá aí de bobeira, tudo bem com vocês? Tá começando mais um de bobeira, trazendo hoje o som do meu mano maravilhoso, lindo, gostoso, cremogêmico... Taka B. Taka B, meu conterrâneo aqui do Espírito Santo, aqui do ES. Ele trouxe um som maravilhoso aqui, chamado Sete Mares, tá? Baseado no personagem Luffy. E tem as participações especiais dos lindos, maravilhosos... Maravilhosos, Anny e Rafix, como coro. É pra entrar no coro. Ih! Nossa, tá doendo. Nossa. Caralho, rapaziada. Sabe uma coisa que dói os braços mais do que você fazer academia? Paternidade, é isso aí. Tá bom? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, chama geral pra colar... Só que você se sente bem. Dos braços dói e você sorri. Essa é a parada. Deixa o like, ativa o sininho e... Assim, link na descrição do meu canal principal pra você ouvir minhas músicas. Também tá em todas as plataformas digitais. Seja mesmo por 499 o mês. E tenha conteúdos extras toda semana. E QR Code aqui na tela pra você fazer aquele donate maravilhoso. E apoiar também o canal de React, que é esse aqui. E o canal de música, que é aquele lá. Beleza? Em breve. Porque eu tô sem dinheiro pra poder produzir, né, mano? Complicado, né, velho? Então, nessa. Então, tela na tela. Taca B, Sete Mares. Ah, o Rafiki fez o violão também, hein? Ah, o Rafiki fez o violão também. Gostei da levada. Não é uma pessoa levada, tá? É uma levada do violão. Não é uma pessoa que tá televisémie. Não é uma pessoa que tá presa, né, velho? Vá me alcançar. Não é uma pessoa que tá perdendo. Ah, oолнimento. Os caribos 15 hino, né? O que quer dizer? O que quer dizer? Só o seu que quiser Pra mim, talvez, você se reexatamente Veja sempre livre Com o mundo inteiro pra mim Vou navegar por todos os 7 maios Camando junto com todos E oh, 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 oh Os que partirão, vocês são O que quer dizer? E oh, 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 oh Levou toda a tristeza Todo o sentimento ruim Tudo que me deixa navegar Sigo-se estrela Fogo não vai se apagar Então deixa queimar Vou colocar essa música na minha playlist Vai se fuder Muito boa Sabia Eu sabia Eu sabia que eu não ia me arrepender de ver essa música Eu sabia que eu não ia me arrepender Sabia É o Takas, né, mano? É o Takas Não tem como Eu sabia que eu não ia me arrepender Tanto que eu não me arrependi Que eu estou muito feliz E vou colocar essa música na minha playlist No Spotify Eu tenho a playlist de música geek Toda música que eu ouço Que eu acho foda Eu coloco lá Tá ligado? Independente Tá ligado? Tem diversas... Ah, quais artistas que tem? Dibs Tem todo mundo, mano Tem todo mundo Todo mundo que eu ouvi Fala assim Caralho, foda Normalmente eu falo aqui Que eu vou colocar na minha playlist Tá ligado? E essa é uma delas Fodastico Parabéns Incrível O Takas Fazer fit Fazer fit com Rafix Que tem a mesma vibe que ele Tá ligado? Tem a vibe muito parecida Tem a vibe muito... É... Sabe? Eles se complementaram de uma forma muito foda E... Cara, eu só não consegui ouvir muito a voz da Anny, cara Que a voz da Anny é muito marcante Eu não consegui ouvir Papo reto Tá ligado? Então... Não ouvi mesmo Então... Talvez é problema de audição meu E não seria a primeira vez nem a última Porque eu estou meio surdo Eu quero ver mais surdo na real Tá ligado? Mas enfim Rapaziada Ficou muito pica Sensacional mesmo Mesmo Se eu fosse vocês Ah! Se eu fosse vocês Clicava no link original E ia lá ver Papo reto Que porra mesmo Ah tá Ah tá Pode crer Enfim Enfim Manos E você tem conteúdos toda semana Inclusive Eu vou... Essa semana vai ser reagindo ao... A batalha do Kant contra o JP na FMS Beleza? Inclusive vou gravar agora Muito obrigado, mano Vocês são fodas Valeu, bem-vindos, tamo junto E eu fui!